Oi, quero aproveitar a oportunidade para agradecer o deputado Jerônimo Gergen, que está empenhando uma emenda parlamentar em prol do município de Três de Maio, destinada à infraestrutura. Que bom, Antônio. Primeiro, é um prazer te receber aqui depois de eleito, presidente da Câmara, e durante a tua campanha eu assumi esse compromisso. São 500 mil reais que estão sendo empenhados para a pavimentação urbana da nossa querida Três de Maio. O Antônio, que já antes de ser vereador, viabilizou através do nosso gabinete recursos para o hospital, para a segurança pública, tem também reivindicações importantes na área da agricultura e na área da saúde ainda, e que ao longo do mandato nós estaremos atendendo. Mas eu fico muito feliz de ver o comprometimento de alguém que nem vereador era e já estava conseguindo recursos e agora podendo implementar junto com o nosso prefeito Corso, essas melhorias tão necessárias para recuperarmos o tempo perdido na última administração da nossa querida Três de Maio. E quero aproveitar aqui, deputado, deixar o pedido para recursos para o nosso hospital São Vicente de Paulo, que está necessitando, precisando, inclusive, ano passado, já foi emenda parlamentar do deputado Jerônimo, mas que na medida do possível, neste ano de 2021, também seja contemplado novamente. E também recursos para o setor da agricultura, através de equipamentos para o nosso agricultor. Gostaria de deixar esse pedido também. E você sabe que Três de Maio pode contar comigo, e com você especialmente, porque farás um grande mandato pelo trabalho que sempre fez, e agora representando a comunidade Três Maio. Três de Maio.